Mas ele já se faz presente aqui nos estúdios, o Albert Silva está aqui conosco aqui para trazer aí os destaques do setor policial. Bom dia, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias. Plantão policial movimentado aí nas últimas 24 horas. Infelizmente, destacando para o jovem aí, o Richard Viegas de Oliveira, de apenas 19 anos. Mas infelizmente, ele acabou perdendo a vida, viu? Ele que estava internado há oito dias no Hospital Auxiliadora aqui em Traslagoas. Vítima de disparo de arma de fogo que aconteceu aí há oito dias aqui em Traslagoas. Então, infelizmente, ontem, por volta das 19 horas, o Richard acabou perdendo a vida aí, o Israel. Infelizmente, né? Uma morte trágica por uma besteira, né? É, segundo informações, né? Que a gente apurou. A gente entrou, né? Nesse caso também. Foi numa tarde de domingo. O Richard, juntamente com o seu irmão, eles estavam ali no residencial AT, ali no residencial AT em Traslagoas. Estava ele, o irmão dele, soltando pipa. E aí, tiveram um desentendimento aí com uma outra pessoa. Esse homem acabou indo embora e voltou acompanhado aí de mais uma pessoa e acabou disparando aí um tiro na nuca no Richard. Ele foi socorrido. Chamaram aí a unidade de resgate. Ele foi socorrido imediatamente. Mas o pessoal ali da família dele, né? Acabou aí levando ele até o Hospital Auxiliadora. E aí, ficou internado por esses dias, esses oito dias, né? Inclusive, Israel, a família, né? Fizeram muita campanha nas redes sociais. Teve, numa terça-feira, muitos familiares e amigos foram até a frente do Hospital Auxiliadora. Fizeram aí uma corrente de oração pra que o Richard melhorasse. Mas, infelizmente, ontem, no comecinho da noite, o Hospital Auxiliadora divulgou aí o falecimento aí do Richard, que tinha 19 anos, infelizmente perdendo a vida, né? Numa briga banal. E esse rapaz aí que acabou tirando a vida do Richard, ele continua foragido. A polícia continua nas investigações pra localizar e prender ele imediatamente pra pagar pelo que ele fez, né? Acabou destruindo aí uma família, amigos, pessoas que gostavam muito desse jovem aí de 19 anos. Houve uma comoção nas redes sociais desde ontem à noite, assim que foi noticiado a morte desse jovem, né? E realmente a gente fica muito triste porque perder a vida por conta de uma briga, por conta de pipa. E aí o covarde efetuar um disparo de arma de fogo pelas costas, enfim. Vamos aguardar agora que a Polícia Civil está no caso, investigando e logo, logo, tenho certeza que este culpado será aí penalizado. Mas também teve outras ocorrências, né Albert? Teve sim, Israel. Teve um homem de 31 anos, ele compareceu na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Trasagôs. Ele foi assaltado, viu? Ele foi assaltado no centro de Trasagôs. Ele relatou que estava caminhando ali na rua João Carrato, no centro aqui em Trasagôs. Ele foi abordado por dois jovens, viu? Esses dois jovens, eles estavam a pé, sendo que um deles encostou uma arma de fogo na cabeça dele, né? E ele falou assim, ó, fica de costa aí, não olha pra trás, isso é um assalto. Se você olhar, vou acabar dando um tiro em você, né? Não vamos atirar, viu? Ele acabou entregando, Israel, a carteira, né? Que tinha alguns documentos pessoais, tinha cartão de crédito. Inclusive, ele tinha 500 reais em dinheiro, né? E após o assalto, os criminosos fugiram, né? Sentido aí a rua João Carrato, sentido também a rua Paranaíba. E por fim, ele informou que não tinha pessoas ali perto do local pra falar, né? Mas infelizmente, esse homem acabou sendo assaltado aqui no centro de Trasagôs. Tem câmeras ali por perto e a polícia vai investigar ali quem foram esses assaltantes. É, nós falamos há pouco sobre este caso aqui, que chama a atenção da fragilidade aqui do centro de Três Lagoas. E aí fica o alerta para as pessoas. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Não, como diria, né? Aquele ditado popular. Não dê sorte pro ladrão. Eu ia falar não dê sorte pro azar, mas é não dê sorte pro ladrão. Verdade. Essa é verdade. Tem que tomar cuidado. Porque a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. Essa que é a verdade. Albert Silva, mais um destaque do setor policial? Vamos falar, eu acho que a gente tem imagens aí, que a Polícia Civil de Água Clara, ela acabou identificando um homem de 32 anos, que ele acabou matando um tucano. Não tem imagem? Não tem, né? Não tem. Mas o que aconteceu? Esse caso aconteceu na cidade de Água Clara. Esse homem acabou matando um tucano. Ele pendurou, ô Israel, esse tucano aí, em uma árvore, tá? E ele vai responder por maus tratos, viu? E aí, através de denúncia, o pessoal acabou aí, dizendo, né? Quem que era aí esse homem. Esse homem, ele foi preso, ele confessou, assim, que tem prática aí, né? O pessoal falou assim, ah, esse cidadão, ele gosta de ficar maltratando animais, né? E aí, o pessoal acabou aí, falando quem que era a polícia, foi até ele, e acabou prendendo, infelizmente, esse covarde, né? Não deveria estar convivendo entre nós, né? Já que não gosta da vida dele, não gosta de animais, então, tem que pagar, né? Ó, tem uma pena não oficial pra estupradores dentro do presídio? Eu acho que deveria ter uma também não oficial pra esse tipo de crime também dentro. Quando eu falo pra vocês que o prazo do bicho-homem aqui na Terra já venceu faz tempo, vocês falam, ah, tá na hora de descer e já fazer um livro, que não é possível. Uma semana a gente fala de violência doméstica. Ontem o Albert falou da violência lá da mãe. Quando eu falo homem, o gênero, ser humano, não é só o exclusivo do homem, não. Gênero ali, o homem e a mulher, bicho-homem, a mãe e o tio violentando uma criança de 12 anos. Nossa. Aí o Albert me fala, depois do cara que tava com um arsenal, um armamento arsenal, pra fazer aí ameaças contra a ex-companheira. É. Certo? Na semana passada nós falamos do que que comoveu também. Tem o caso do pastor também. Do pastor. Na outra semana... Suposto, pastor. Suposto, pastor. Na semana retrasada falamos daquela senhora que esquartejou o marido lá em Seu Vilha. Quer mais prova de que já deu? Não, né? Não precisa, não. É, a figura humana perdeu completamente a... Agora vem esse... Sei lá o que pode chamar esse cidadão aí. Amarrar um tucão. Qual a graça de judiar de um bichinho... De um bichinho que não tem... Deu fez nada. Judiar, ainda amarrar. Qual que é a graça? Me fala qual que é a graça. Não. 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 Não.